Bom dia moçada, bom início de semana para todo mundo e que Deus abençoe mais uma semana nossa aí ó. Estamos fazendo uma massinha aqui para sentar uns brocos. Segunda-feira, nós estivemos lá no, estivemos lá no, na sala, estivemos tomando um porco no rolete lá cara. Parabéns por todos os lados em rolar. O tempero muito bom, excelente que ele tem feito lá, a gente estava muito gostoso. Muito parabéns. Segunda-feira, nós estivemos lá no, 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 estivemos lá no. E aí E aí A CIDADE NOVA 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 DEjet corre A CIDADE NOVA 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 A DIALE Fui Eu tenho que tirar a louva mo Mas pra sempre mais como Formatвол dá um like pra nós ver inscreva no canal essa semana inscreva no pessoal, obrigado gente Deus abençoe vocês, fui!